Picos de autismo. Ele tem random picos durante o dia. Sir, are you gay? A gente está a fazer conversa com o gajo para não parecer tão mal o que tu disseste. É o Omelot. Um ruivo. Foda-me a vida, mas ao mesmo tempo fez-me ultrapassar-te. Como é que é, meus docs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje acordámos, estamos ready, tenho que ir ao ginásio. Vamos experimentar um ginásio que não é o nosso aqui de casa. É um ginásio que está fora. Tipo 5€ por cada passo, acho eu. E nós precisamos de máquinas porque hoje vou mandar costas, vou mandar bicep. Vamos meter-nos no carro e vamos arrancar para lá. E queria avisar que já escolhemos o primeiro vencedor dos 100€. Portanto, vão ao primeiro vlog aqui da Tailândia. Vejam lá o comentário que está afixado. Vão lá dar o próprio seu gajo. Quando afixarmos o comentário que ganha aos 100€, vocês vão aqui à descrição e vão ao Instagram que está lá para vocês contactar essa pessoa para ela vos pagar. Portanto, é isso. Vamos seguir com o vlog. Já chegámos aqui ao ginásio. Como eu vos disse, eles têm aqui um ginásio em Koh Samui. Essa era a mais minimamente moderna que nós encontramos para treinar. Temos ginásio em casa, mas não tem tantas máquinas. Eu hoje vou treinar costas, então preciso, logicamente, máquina. Vamos dar uma volta pelo ginásio para vos mostrar as instalações. Isto é muito fixe, tem piscina e tudo para dar uma volta. Ok pessoal, vou-vos mostrar então as instalações. Vocês logo aqui na entrada têm a receção. Eu tive que comprar t-shirt e calções porque senão não podia treinar. Eu esqueci-me do equipamento todo no outro carro. Mas já, vocês têm aqui uma zona de restauração. Tipo um mini-restaurante. Aqui deste lado. E depois aqui tem uma piscina. E é bastante grande esta piscina. Tem para aí uns 20 metros. Dois andares. Andar debaixo é barras olímpicas e coisas desse género. Em cima são as máquinas. E é isso. Isto custa tipo... Custa 5 euros. E tens o dia todo para treinar aqui. Já a t-shirt e calções ficaram a 38 euros. Espera aí. Mas estes são os grandes mafarricos aqui. Os piens mafarricam muito. Dizem que há taxas de não sei do que. Mas já. Vou só acabar o treino de costas. E logo a seguir vamos ver aqui o único centro comercial que existe. De jeito. Com lojas. É o sítio mais primeiro mundo daqui de Costa Amoe. É tipo quase o Colombo. Mas em ponto... Em ponto mesmo super hiper mega pequeno. Não é? Mas vamos lá a seguir comprar uns adereços e umas merdas lá para casa. Vamos comprar umas boias, umas pistolas d'água. Umas cenas desse género. E é isso. Vamos conhecer um bocadinho o que é que eles têm aqui também. A nível de comércio. E é isso. Terminei o treino. Acabei de pedir um piripiri de chicken com batata doce. Para repor energias. E é bota para arrancar. Já estamos aqui no centro comercial. Vamos agora ver se encontramos aqui umas boias ou caralho. Uns adereços. Fala para casa. Vamos lá ver o que é que encontramos aqui. Aqui não há nada de jeito. Pelo que eu estou a ver. Não há nada aqui. Zero. Vamos a outra loja. Picos de autismo. Ele tem random picos durante o dia. O que é? Bem, não encontramos nada aqui neste centro comercial que vale a pena comprar. Não tem nada. Também não conseguimos trocar dinheiro. Porque as exchanges todas necessitam de euros físicos. Não dá para usar Apple Pay. E ninguém tem cartão. Ou seja, vamos só regressar para casa. É pá, e tentar resolver isto, não é? Não sei como é que vamos fazer. Esta merda toda é só a cash. Olha a feirinha da paneleirice. Não faz. Eu estou há três dias para ter as fotocópias. Mano, nós estamos a tentar imprimir aqui umas cópias. Nós chegámos aqui e pedimos se ele tinha cartão. Ele disse que tinha cartão. Já mandaste imprimir? Já vai começar a imprimir. E aposto que vamos ficar com as cópias de Borla. Vamos só ir embora. Porque o gajo não tem cartão. Eu tive dez minutos a explicar ao gajo o seguinte. Olha, cartão só. Posso pagar? Cartão, cartão. Mostra o gajo cartão, cartão. E ele... Tipo, não diz nada. E eu, olha, imprimi-me isso. Mano, ele não vai querer ficar com as fotocópias por isso. Olha, se não aceitar cartão. É assim. Tailândia. Se quiserem prints de Borla é assim que se faz. Eles não falam inglês aqui. Não é isso, mano. Imagina. Eu já passo o S3 no Dubai. Porque os indianos têm o inglês mais, tipo, básico do mundo. Estás a ver? É o mesmo tipo. Tu tens de falar mal inglês para eles perceberem. Tens de usar as palavras chave só. Eu, por acaso, não sei disso no Dubai. Sentia que os gajos percebiam o meu inglês. Não. Com os Ubers, taxistas, entrega de comida. Tem que ser assim. Agora, aqui não existe inglês básico. Esquece. Mas é que nem a linguagem gestual eles percebem. Eu tive que fazer assim para o gajo dizer onde é que era a casa de banho. É bem engraçado. Mas você não precisa nada. Não, veja, só nos deixa ficar aqui e te chila o resto da tarde. Mas ele vai imprimir ou não? Você tem A2? A2 e não tem. A4? Não. Ok, printa A4, então. Bem, eu vou buscar dinheiro porque este gajo não vai poder pagar a puta das cópias. E alguém vai ter que dar algum. Ele vai aceitar cartão. Ele vai se f***. Eu tive aqui 10 minutos a ganhar o cartão. Ele nem sabe o que é que é cartão, mano. Vamos buscar agora notas que é para pelo menos compensarmos o rapaz. Ruivo, bonzinho da história. Se não me tivesse a mim, ia já ser comido no rabo. Ah, sabes como é que é isto. É Pride. Vou lhe perguntar se ele é gay. Sir, are you gay? No gay? No gay. Ok. Just to be sure. Many gays in Thailand, right? Já é demasiado. Já é demasiado, já não desenvolveu. Estava a tentar fazer conversa com o gajo para não apresentar o maluco que tu disseste. Mano, eu só lhe perguntei se ele era gay. Do nada, mano. Mano, isto aqui é a terra do Pride. Estava a tentar que o gajo não se sentisse mal a alguma coisa e... Mano, tu não lhe ias pagar pelas putas das cópias. Não, exatamente. Eu vou perguntar se ele é panuco, mano. Assim do nada, mano. Mano, se o gajo gosta de levar, gosta. Estou com pena do moço. Estou passando, calma. Estou passando, calma. Estou passando, calma. Estou passando, calma. Estou, calma. Não, calma. Não, calma. Um em... Não, é... Um em... Em cada... Em cada copo. Desculpa. Mano, o que é que é isto? Eu acho que nunca fizeram um vídeo destes seguidores na Tailândia, de certeza. Espera, eu vou comunicar com o gajo. Calma. Você viu isto? Todas as fotos. 10 papas. 10 papas. Figas, caralho. Vamos lá ver se resulta. Eu vou fazer uma foto de A3. A3, claro. Está a ser que não tinha. Ah, não. Ele vai fazer o que. Igual não há três. Ele vai buscar a A3. Não, não vai nada. Ele vai fazer o meu merda que fez aqui, mas não há três. Sir. Você vê isto? Você vê isto? A3. É isso, caralho. É isso, caralho. Ok, ok, ok. É isso, irmão. Olha o gajo. Ok. Lá vai o gajo. Foda-se. Eu disse aos gajos que a merda estava pequena. E ele, calma, eu vou buscar uma A3 para fazer. Assim é que ele vai fazer a mesma merda. Oh, que filme de comédia. Que horas somos nós com a lavagem? Isto parece o The Office versão da Tailândia, mano. Foda-se. Vou fingir que trabalha aqui. O cara que trabalha aqui foi para pegar o papel. Ele está voltando. Vamos lá. O que você faz para a vida, senhor? Massagem. Mas eu vivo nesta isla por 32 anos. Foda-se. 32 anos aqui. Eu estou há três dias e já estou agora aborrecido. Yeah, yeah. Foda-se. Yes! Yes! Nice! How much? Deixa eu fazer todas. Calma. Oh, caralho. 300. 100. 500. Foda-se. Foda-se. Bem, estou a ver se tenho dinheiro para pagar ao rapaz. Mas eu acho que não tenho. 400. Sir. Do you trust us to come back with 200 bahts? Ok. Thank you so much. We will come back and give you 200 bahts. Alright? Alright. Thank you. Sir. Can you say? Tá feito caralho. Tá feito caralho. Thank you sir. Thank you so much. Parece Eclipse uma semana a imprimir. A imprimir folhas na Tailândia. Mano, foi uma moda. Estou a minha depressão mesmo. Estou a minha depressão mesmo. Estou a me acordar com um broche a meia de manhã. Vou pegar amulete. Ele vai me dar amulete ao quarto. O special amulet today. É o amulete. Ok pessoal. Acabamos de vestir. Já tomamos banho. Estamos todos prontos. As meninas também estão todas prontas. Já comemos. Estão agora ali a beber. Eu não vou beber. Eu bebi a primeira noite aqui, mas não vou beber mais. Zero álcool estes dias. E vamos então ver um espetáculo que aqui a senhora da casa, a chefe da casa, que é a pessoa que está a comandar toda a gente aqui, que cozinha, pessoal da lavandaria, da arrumação dos quartos. Ela disse que ia haver um espetáculo de fogo hoje. Então vamos aproveitar. Vamos pegar aqui na rapaziada toda e vamos ver esse espetáculo de fogo. Vamos embora. Ok? Uma coisa muito interessante aqui na Tailândia é que vocês não conduzem à direita. Vocês conduzem à esquerda. Aqui estão os carros que nós alugámos. São Toyotas Fortuners. Vão ver o outro fio que é conduzir aqui. Primeiro, já me enganei para ir 3 ou 4 vezes. Vou sempre ali para aquele lado da esquerda em vez de ir para aqui. Depois, ponto positivo, isto é automático porque se fosse a mudança já estava fudido. Tipo mão esquerda a pôr mudanças. Estão a imaginar o pesadelo. Viram este segmento que eu acabei de fazer, não é? Apresentar o carro, a dizer que conduz-se aqui à esquerda e não sei quê. Já passaram quase 25 minutos e ainda não saímos da puta da casa. Isto aqui tem muito que se lhe diga. Isto não é só aproveitar. Isto é passar tipo meia hora no portão. Finalmente vamos arrancar. Ok rapazes, vamos provar Crocodile pela primeira vez. Hora da prova. É bom? Ah é bom? Isto era o melhor produtor da cerveja. Imaginem. Isto tem um molho super intenso por fora, picante. Não dá bem para sentir o sabor da carne, carne. É tipo frango com molho. Isto é Rolex. É Rolex. Isto é Rolex. Olha só. Vamos ver se encontremos aqui o meu Datejust. Ok, mas este tem o anel dentado. Eu não tenho o anel dentado. Não tenho, é polida como este. É este. Mas as pontas... E a Bracelet, este é normal. Este é Jubileiro. É como esta. É o mix. Coça muito a mente. Há quase. Ai ai. Quase que era o relógio. Ok, como eu tinha dito, eu não sabia se íamos mesmo ver fogo ou não. Acabámos por não ir. Vamos aqui ao Arcbeat Club. E é isso. Mariana, o que é que estávamos a dizer? Nesta altura da noite. Eu sou priviça em cima com os vlogs do Ruivo. O que é que tem esta altura da noite? Estou a ver. Eu confesso. Vai a mãe. Amo-vos. Mas vocês sabem que eu gosto de beber. No entanto, eu tenho uma má experiência com o Ruivo a estas horas da noite. Porque eu só digo coisas más. Eu sou desbocada e depois sou cancelada. Então, vou agora tomar conta do vlog do Ruivo. Olhem, é assim, eu fiz pão para toda a gente. É para dar uma trinca e dizer se está boa ou não. Olhem, se a minha mãe me disse isto, ficava orgulhosa. Porque ela, porque ela conseguiu fazer? Tosse, te esmagas. A malta, eu adoro o Ruivo. Honestamente. O Ruivo. Fodeu-me a vida, mas ao mesmo tempo, fez-me ultrapassar. Um dos meus maiores traumas que é a tomar cagada para vocês estão a dizer. Vocês querem saber um conto de telha? Leem toda a gente para gostar de amarelo. Eu preto no rosto de verde. Eu gosto de preto. Eu também. Mas eu tenho namorado. Bom dia, meus dogs. Acabei de acordar. E, epá, acordei logo a rir. Porque vi os vídeos de ontem à noite da Mariana e da Carol ali na cozinha. Elas foram beber. E como eu já disse, eu não vou beber. Porque eu sou um bom menino. E elas estiveram ali na cozinha a dizer umas merdas. E eu já me fartei de rir. Mas ainda bem que elas tomaram conta do vlog. Porque como eu fui mais cedo para casa, não consegui filmar tanta coisa. Mas já, overall foi um dia fixe, foi um dia mais chill. Agora nós temos muito mais atividades para fazer. Nomeadamente vamos ver lutas. Vamos ver uma luta de Muay Thai. Vamos também a um campo de tiro. Aqui na Tailândia. Portanto, subscrevam o canal. Deixem like. Comentem. Ativem as notificações. Não se esqueçam que estou a dar 100€ a um comentário que deixes like no vídeo e subscreva o canal. E não vou estar a dar 100€ a pessoas que mencionam os 100€. Ou mencionem a palavra MBWay. Portanto, vejam o vídeo. Comentem livre vontade. O comentário mais genuíno. Geralmente é aquele que eu vou escolher. Vamos a fixá-lo e... Fiquem vivos para o próximo. Seus Cães. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.